Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas Nari, e hoje galera eu vim trazer uma super novidade aqui do iFood, ok? Eu consegui o contato de um colaborador do iFood pra aprovar sua conta rápido, é isso, isso mesmo. Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar pra você como que funciona, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantia. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Galera, é o seguinte, super novidade aqui no canal, beleza? Consegui o contato pessoal de um colaborador do iFood, beleza? Que eu encontrei ele aqui no meu Instagram e ele informou que ele consegue aprovar a conta dos entregadores aí, beleza? Mais rápido, beleza? Só que ele cobra um dinheiro pra isso, né? Então tem esse pensilho aí, tem que pagar ele pra você conseguir fazer esse trâmite aí, tá bom? E o que que acontece pessoal? Na maioria das vezes o pessoal encontra esse tipo de contato em grupos no WhatsApp, em grupos lá no Telegram, em anúncios, que nem eu encontrei aqui no meu Instagram, tá? De pessoas se dizendo colaboradores da plataforma, tanto do iFood, como da Uber, da Rappi e deixando lá o WhatsApp, né? Pra você entrar em contato, pra liberar sua conta, sua conta foi bloqueada, a gente consegue liberar aí sua conta, tá? E o que que a gente tem a dizer sobre isso, tá? Então é isso que eu vim trazer aqui no canal, tá? Galera, é o seguinte, se eu entrar aqui na plataforma do iFood, beleza? Ah, quer dizer, aqui ó, nesse ícone aqui, perdão, tá? Aqui nesse sininho, os entregadores que estão ativos, eles já receberam essa notificação, mas pra você que foi bloqueado e pra você que ainda não foi inserido na plataforma, não foi liberado, fica atento com esse alerta que o iFood dá aqui, ó, tá? Olha o golpe, beleza? Então, ó, aqui diz o seguinte, desconfie dos anúncios que prometem milagres, denuncie nas redes sociais ou no canal de integridade do iFood, beleza? Então aqui diz o seguinte, comunicado, olha o golpe, Fique atento, não acredite em anúncios que prometem acelerar a aprovação de cadastro na plataforma, aumentar os ganhos ou reverter casos de desativação. Proteja sempre sua conta, evitando que informações pessoais como CPF e conta bancária caem em mãos de golpistas. A única forma eficaz e segura de obter ganhos segue sendo a mesma de sempre, fazer boas entregas e respeitar os clientes e restaurantes. Como se proteger de fraudes? Jamais compartilhe seus dados dos canais oficiais do iFood. Denuncie postagens suspeitas em grupos de redes sociais. Em caso de dúvidas, procure sempre o suporte do iFood. Galera, aqui tem um canal de integridade, ok? Clicando aqui nesse canal de integridade, eu vou deixar aí disponível para vocês um número de telefone, ok? Para vocês denunciarem, tá? Eu acabei de denunciar um perfil lá no Instagram, ok? Onde eles prometem essas facilidades aí, né? Então você paga um dinheirinho para mim que eu sou colaborador... O cara fala isso, eu sou colaborador lá do iFood, né? Eu trabalho lá no iFood e eu vou liberar a sua conta aí que está desativada ou está bloqueada ou então está em análise. Galera, se sua conta estiver em análise, jamais pague para você ser liberado. Por que eu falo isso, galera? Porque uma vez você pagando para uma pessoa liberar, ela pode até liberar a sua conta, só que o iFood vai identificar como fraude. Então a sua conta vai ser desativada por fraude, tá? Então não pague, não caia nesse golpe. Tem vários golpes nesse sentido aí na internet. Então cuidado. Se você perceber em um grupo no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, pegue o contato dessa pessoa e denuncie. Aonde que eu denuncio, Lucas? Aqui, no canal de integridade. Eu vou deixar esse link do canal de integridade aí na descrição, ok? Caso você precise utilizar, você utilize ele e faça a sua denúncia. E tem o número aqui, 0800-59-10859, beleza? Então fica a dica aí, pode denunciar mesmo. E é isso. Dúvida, crítica, sugestão, elogio? Deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí